União precisava da vitória e começou atacando. O jogo em casa diante do Maringá era decisivo para manter as chances de ficar na primeira divisão. Nesta cobrança de falta, o Ellison acertou o travessão. O Maringá, que buscava os contra-ataques, pouco assustava a meta de Flaismar. Quem mais arriscou no primeiro tempo foi o União. Apesar da pressão, nada de gol. E o castigo veio aos 45 minutos. Neste lance, o zagueiro Gustavo cometeu o pênalti. Alemão foi para a batida e fez Maringá 1 a 0. O gol abalou o União, que voltou pressionado na segunda etapa. Flaismar teve trabalho. Na zona de rebaixamento, União partiu para o ataque. Quando criou a chance, o goleiro Jameson estava atento. Mas aos 37 minutos do segundo tempo, bola na área do União e o árbitro marcou mais um pênalti. Na jogada, de novo o zagueiro Gustavo. Na cobrança, Diogo Vitor. Ele bateu e fez Maringá 2 a 0. Resultado final. O Maringá sobe para o quarto lugar na tabela e garante vaga na próxima fase. União permanece na zona de rebaixamento com quatro pontos. E apesar da derrota, ainda tem mais duas rodadas para se livrar do rebaixamento. E aí E aí